Beleza, Valdir? Beleza, tudo bem? Mais um campeonato aí, né? Muito disputado aí, 21º? Verdade, na realidade é o 41º, se você acredita, 41 campeonatos já, nós estamos aqui na tradição. Muito campeonato demais, né, Cari? Recheado aí de jogadores aqui da região toda, que não só como de Cambé, como muito de Londrina vindo pra cá, né? Verdade, é uma coisa aí, eu ouvi falar que tem pessoas, jogadores, associados, que estão vindo até de Maringá pra Barcelona, você acredita? Ó, eu fico muito feliz de estar com a participação de 26 equipes hoje, né? É gratificante pra diretoria do sindicato, mas uma coisa também, né? Se você dá uma olhada, é claro, vocês não vão conseguir enxergar, mas aqui no nosso barracão, tá lotado de família, eu acho que é isso que é importante, as mulheres, crianças, tudo aqui torcendo. Então, ó, tá ótimo, pelo início, é o primeiro sábado, né? Eu tô muito feliz e contente, no nome da diretoria do sindicato, eu só tenho a agradecer. Somente a todos aqui pela ajuda, a você que vem aqui prestigiar também, fazer a cobertura desse grande evento, que é simplesmente não desmerecendo os demais campeonatos, mas é o melhor de Londrina e da região, com certeza. É verdade, aqui, como eu já ando em bastantes campeonatos aqui, todos os jogadores da região toda, eles jogam aqui no campeonato. Não pode estar no mesmo time que os caras jogam, mas todos os campeonatos os caras estão sempre aqui, e aqui é excelente, e para os jogadores, você pode rodar, rodar, e que os caras estão tudo aqui, disputando o campeonato aqui, que é muito difícil. É verdade, eu acho que é importante, a organização que nós temos aqui é disciplina, eu acho que, acima de tudo, a organização é disciplina, né? Por isso que eu acho que o pessoal gosta de estar participando pela organização, né? Você tem do início ao fim, você sabe quais são as premiações, o dia dos seus jogos, os campos, tudo organizado. E, claro, a gente sempre agradece a Deus por tudo que está acontecendo, eu acho que a gente tem que agradecer, e a todos que vêm participar e prestigiar aqui, né? E estar aqui com a gente, participando, eu acho que isso é importante. Então, estou muito feliz, e, novamente, eu gosto sempre de reafirmar, né? Aqui, não sou eu, é toda a diretoria, tem um diretor de esporte, a gente trabalha unido, e de forma coletiva, para que chegue no sábado, seja, assim, gratificante. E, principalmente, todos que vêm aqui se sentam felizes, né? Estar aqui participando, e, principalmente, prestigiando um ótimo campeonato, que é esse aqui de Londrina e da região, que é o dos Sindicatos Metalúrgicos. E bom que aqui os pessoal trazem os familiares para vir, né? As crianças, o filho, né? Para aproveitar aqui, né? As piscinas aí, que é muito bom aí, né, cara? O que você pode estar falando aí? Olha, vou ser sincero, né? Nós temos o melhor parque aquático de Londrina e região, né? Acho que as crianças adoram estar aqui, as piscinas são todas rasas, então, quem não está aqui olhando, participando, prestigiando aqui o futebol, está se divertindo nas piscinas, tomando sol. Você pode ver aqui no nosso segundo tal, o maior tubo árduo de 15 metros de altura, né? O pessoal está lá brincando, se divertindo, então, acho que é importante também, não só o campeonato, mas a participação inteira no clube aqui. Obrigado, mano. Beleza? Beleza, agradeço. Muito obrigado e fique com Deus. Um ótimo final de semana e uma boa semana a todos. Fala, galerinha! Mais um vídeo para o canal aí, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like para nós, tá? E o nosso novo patrocinador, Bordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça? Só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis! Chega lá e fala que você é inscrito no canal, deixa o like para o 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 canal, deixa o like para